Nesse vídeo vamos falar sobre a participação na meia maratona de Balneário Camboriú, os problemas no joelho decorrentes dela e a próxima prova do calendário insano que é a Wings for Life no Rio de Janeiro. Olá pessoal, meu nome é Ninho Augusto e você está no Por Falar em Corrida. No último fim de semana eu participei da meia maratona de Balneário Camboriú, corri em dupla e fiz a parte 2, o segundo trecho, a parte final da prova. Como eles mudaram o local do revezamento, eu acabei correndo um pouquinho menos. Foram 9,97 km num ritmo médio de 4,58 minutos por quilômetro. O objetivo em Balneário Camboriú era esse mesmo, correr abaixo de 5 minutos por quilômetro, mesmo com o Morro da Rainha, e esse objetivo foi atingido. Foi difícil, foi sofrido, tive que me esforçar no final pra trazer pra baixo de 5, mas deu certo. Como tinha a subida do Morro da Rainha que ia quebrar o ritmo, eu achei que seria um bom teste, e acabou sendo e foi um teste também para os meus joelhos. Uma coisa que eu aprendi é que se você tem um menisco rompido, você não pode estar em descidas muito íngremes. Que a descida da volta do Morro da Rainha é muito inclinada, mas muito inclinada. E daí o que acontece? Você não consegue se soltar na descida. Eu pelo menos não consegui, eu tinha medo de cair. Aí você vai se travando, vai segurando, vai sobrecarregando o joelho. E daí na segunda e na terça ele reclamou bastante. Com o passar dos dias ele tá melhorando, eu acredito que não vai ter muito problema pra meia de Floripa, mas pra Wings for Life, que é o próximo objetivo, pode ser que ele ainda não esteja 100%. 100% daquele jeito, né? Porque o menisco tá rompido, então é o 100% nessa situação. Na terça-feira eu fiz um treino intervalado de 800 metros e de 100 metros, o joelho incomodou bastante no aquecimento e depois ainda tinha umas leves dores. Pelo menos eu vi que eu conseguia correr. E aí pra Wings a situação do joelho é indefinida, não sabemos bem o que vai acontecer, ele tá melhorando e eu espero que até domingo esteja quase igual no começo da meia maratona de Balneário Camboriú. Como eu tenho poucos treinos semanais, geralmente é terça e quinta e sábado, ou terça e quinta e domingo, tá dando tempo pra recuperar o joelho. Além disso, tem o pilates, tem a bicicleta, o gelo, enfim, tá tudo colaborando pra ele melhorar aos poucos. Como a próxima prova é Wings, vamos para lá com um objetivo, obviamente. Eu já participei uma vez só em 2014, eu corri pouco mais de 19 quilômetros, deu um ritmo médio de 5,26 minutos por quilômetro. O objetivo nesse ano é pelo menos correr 21 quilômetros, porque a Wings vai ser um bom teste pra meia de Floripa daqui a 4 semanas. Então a primeira meta é essa, correr 21 quilômetros. Isso dá o quê? Dá 1 hora e 52 até o carro me alcançar um ritmo médio de 5 e 20. Esse é o mínimo que eu quero. O sonho mesmo seria correr a 5 minutos por quilômetro, 5 por 1, certinho, pra fazer 21 quilômetros em 1 hora e 45. Se eu conseguir, é um bom sinal pra meia de Floripa. Mantendo esse ritmo, eu correria 27 quilômetros em 2 horas e 15. Mas eu não tenho essa pretensão de passar muito dos 21. Se eu chegar nos 21 a 5 pra 1, eu não vejo problemas em diminuir e esperar o carro passar, porque o objetivo é 21 quilômetros. Pode fazer um pouquinho mais, até pode, mas não é o foco. Uma meta legal também seria correr 2 horas, que dá 23 quilômetros, ritmo médio mais ou menos de 5 e 13. Então eu vou trabalhar mais ou menos com essas metas. O ritmo médio máximo que eu quero manter é 5 e 20, pra fazer pelo menos 21 quilômetros. A largada vai ser às 8 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro, pode estar quente. Então são mais fatores que podem contribuir pra não conseguir manter o ritmo de 5 pra 1. Mas, nas situações difíceis, a gente vai treinando pra ficar mais fácil no dia da corrida da prova-alvo. E vamos ver se eu consigo lá, pelo menos, essa meta de fazer uma meia maratona no Rio de Janeiro. E eu deixo também a sugestão pra vocês palpitarem. Quanto tempo vocês acham que eu vou correr? Quantos quilômetros até o carro me alcançar? E aproveita e já comenta se você vai na Wings, se você tem algum objetivo de distância, se vai passear lá no Rio de Janeiro, o que você vai fazer. Também já curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vai lá no Por Falar em Corrida.com, acompanha todas as nossas redes sociais. Tem lá o podcast com várias centenas de edições pra você escutar. E tem também o Clube do Strava, onde postamos todo o nosso conteúdo, coberturas de prova, os vlogs, os podcasts ao vivo, enfim, tá tudo lá. Um grande abraço pra vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus